Oba, oba, eu vou contar uma história. Vai, você vai contar uma história desse livro que eu comprei pra você num sebo. Pra mim? Ai, obrigada, eu gosto muito de livro, eu gosto de ler, eu gosto de contar história. Tá bom, então vamos contar, né, Petrinha? É a história, olha, a história do Cadê Minha Mamãe? É, Cadê Minha Mamãe? Tem um bichinho perdido, é ele, é ele o bichinho perdido. Vamos abrir o livro, Petrinha, e começar a contar a história. Abre, abre o livro, vou abrir. Conta, conta, lê, lê. Mas não é você que vai ler? Não, lê você, eu interpreto o bichinho perdido. Tá bom, era mais um dia ensolarado na fazenda. Um pintinho, muito bonitinho, tão fofinho e amarelinho, de olhos arregalados, olhou em volta assustado. Piu, 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 cadê minha mamãe? Cadê a minha mamãe? Ele disse, cadê minha mamãe? Cadê minha mamãe? Onde ela está? Cadê minha mamãe? Cadê minha mamãe? Onde ela está? Cadê minha mamãe? Cadê minha mamãe? Vamos procurar a mamãe do pintinho. Olha, será? Será que ela está comendo? Olha que legal, olha. Será que ela está comendo com os carneirinhos? A mamãe do pintinho está comendo com os carneirinhos? Mé, o carneirinho disse. Mé, não, ela não está aqui comigo, não. Mas não fique triste, pintinho. A sua mamãe deve estar bem pertinho. É, a mamãe do pintinho deve estar bem pertinho. Aí ele disse assim, nossa, agora eu vou ter que procurar lá do outro lado. Diz o pintinho preocupado. Cadê minha mamãe? Cadê minha mamãe? Cadê minha mamãe? Onde ela está? Cadê minha mamãe? Cadê minha mamãe? Onde ela está? Cadê minha mamãe? Vamos procurar, Petrinha. Olha. Hum, tem um porquinho aqui, Petrinha. É, parece um porquinho de verdade. Ó, ih, está sujo. Hum, está sujo o porquinho. Será que a minha mamãe, a mamãe do pintinho, está rolando na lama junto com o porquinho? Ela vai ficar suja. E o porquinho disse assim, Petrinha, olha aqui, ó. Oink, oink. A lama é o meu lugar. Aqui só o porquinho pode brincar. Ih, eu não posso brincar, eu não sou o porquinho. E agora, vamos procurar a mamãe do pintinho em outro lugar. Ele está tão preocupado. Cadê minha mamãe? Cadê minha mamãe? Cadê minha mamãe? Onde ela está? Cadê minha mamãe? Cadê minha mamãe? Onde ela está? Cadê minha mamãe? Cadê minha mamãe? Não é só mamãe, Petrinha, que está perdida. Quem está perdida é a mãe do pintinho. Eu estou interpretando. Eu sei. Vamos procurar? Vira a página. Eu vou virar bem devagarzinho. Ah! Olha o tamanho dessa vaca. Ela é muito grande mesmo, Petrinha. Dona vaca, dona vaca, a mãe do pintinho está aí, a dona galinha está aqui, tá? Muu, disse a vaca. Ai, parece um fantasma, faz de novo. Tá bom. Dona vaca, dona vaca. Muu. Melhorou. E a vaca respondeu, você vai me desculpar, mas se ela não dá leite, aqui não pode estar. Ai, 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 eu vou ter que procurar a mãe do pintinho lá do outro lado agora. Ele está muito preocupado. Cadê a mamãe? Ele fica falando o tempo todo. Cadê, cadê, cadê a mamãe? Cadê minha mamãe? Cadê minha mamãe? Cadê a minha mamãe? Cadê minha mamãe? Cadê a minha mamãe? Nossa, Petrinha. O pintinho está aí em cima da sua cabeça. É, ele está desesperado. Coitadinho, coitadinho. Vamos procurar, vai, vira a página. Tô virando, tô virando. Olha só, Petrinha. O que é que tem aqui, hein? O que foi, Petrinha? Tem um cheirinho aqui. Cheirinho de quê? De queijo. Cheirinho de queijo. Ih, Petrinha. O quê? Se tem cheirinho de queijo é porque deve ter um ratinho. Um ratinho. Ah, um ratinho. Olha, seu ratinho. Seu ratinho. Será que a mãe do pintinho está aqui junto com você, seu ratinho, no celeiro, tá? Ela vai comer queijo, vai? Galinha não come queijo, Petrinha. Mas ele come. Olha, ratinho. E o ratinho respondeu assim. Qu, 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 estou ocupado. Eu não quero ser incomodado. Hum, que ratinho mal educado, né? É, e agora eu vou ter que procurar a mãe do pitinho lá do outro lado. Ele continua muito preocupado. Cadê minha mamãe? Cadê minha mamãe? Cadê minha mamãe? Onde ela está? Cadê minha mamãe? Cadê minha mamãe? Onde ela está? Cadê mamãe? Cadê? Cadê? Vira a página. Ela deve estar do outro lado. Ela deve estar. Calma, Petrinha. Eu vou virar a página. Pó, 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 pó. Nossa, é um galo. Ele está em cima do telhado. Será? Seu galo. Ô, seu galo. Seu canta alto. Mas já está em cima do telhado. Será que a mãe do pitinho está aí também? Seu galo. Não, não. Aqui comigo ela não está. Em cima do telhado. Ela não está, não. Ai, ai, ai. E o pitinho disse piu, piu, piu. Porque ele continua muito preocupado. Vira a página. Vira a página. Vou virar. Olha só, Petrinha. Ah, coitadinho. Olha como é que ele está tristinho. Piu, piu, disse o pitinho. Disse ele piando bem baixinho. Se eu não encontrar a mamãe agora, eu vou começar a chorar. Oh, não chora. Não chora. Não chora, não. Eu vou procurar sua mamãe. É, mas está escrito aqui. Olha só, Petrinha. Mas de repente, inesperadamente, a mamãe galinha vem chegando, bem feliz e cacarejando. Cocorococó. Cocorococó. Olha, olha. O pitinho, o pitinho, o pitinho achou a mamãe. A mamãe achou o pitinho. Olha, que bonitinha ela. Lê, lê. O que está escrito aqui? Está assim, ó. Por onde você andou? Eu cansei de te procurar por todo lugar. Ela perguntou para o filhinho. Mas antes que o pitinho começasse a chorar, ela abraçou ele, beijou e levou para casa. É, olha. Ela abraçou. Assim, ó. Ai, que bonitinho. A asa da mamãe galinha. Olha, a asa da mamãe galinha abraçando o pitinho. Ah, Petrinha. Olha que final feliz. É, é muito feliz. Pois é, olha só. O pitinho achou a mamãe galinha. Ah, esse pitinho é tão bonito. Petrinha. Ah, isso aqui não é um pitinho. Não, não é um pitinho. Não é? Não, Petrinha. Isso aqui é um patinho. Ih, é o patinho. Eu me enganei. Eu pensei que fosse o pitinho. Agora nós vamos ter que encontrar a mãe do patinho, né? E a história de hoje foi... Cadê minha mamãe? Um livro de Sanchafel. Se você gostou, deixa um joinha pra gente, não é, Petrinha? É, e se inscreve no canal, tá?